Olá pessoal, bem-vindos novamente aqui no nosso canal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque eu estou bem, graças a Deus. Pessoal, essa semana eu me deparei com um mofo enorme no teto do meu banheiro. Resolvi chamar uma empresa para pintar, porque aqui em casa tem muita gente alérgica a mofo, a pelo, a animal doméstico, então resolvi chamar uma pessoa para vir pintar o teto. Adivinha quanto? 150 reais. O cara teve coragem de me cobrar para pintar um teto. Aí eu resolvi fazer uma misturinha. Eu falei, gente, o México Economia Doméstica, como é que eu vou pagar 150 reais para pintar um teto? Resolvi fazer uma mistura. Coloquei aqui dentro 200 ml de água e 300 ml de cloro de piscina. E fui lá fazer o teste no meu banheiro. Vamos ao resultado? Espero que você que está me fazendo uma visita hoje pela primeira vez, goste do nosso conteúdo. E você, meu amigo e minha amiga, beijo para cada um de vocês e vamos lá ver o resultado da nossa misturinha no teto do meu banheiro. Olha, pessoal, como é que está o teto aqui de casa de mofo. Está vendo? Mofo. Pretinho de mofo, ó. E uma inscrita do canal hoje me pediu, Cida, como é que eu faço para tirar o mofo da minha casa? Está lotado de mofo. Aqui em casa, nessa época de chuva, gente, olha, fica todo mofado. Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para tirar esse mofo aqui, tá bom? É muito fácil. É um produtinho muito fácil, caseiro, que você faz na sua casa e não precisa pagar para pintar, não. Vamos lá? Olha, pessoal, aqui dentro desse borrifador, ó, de água aqui, ó, Eu tenho 200 ml de água e 300 ml de cloro, cloro de piscina. Se você não tiver o cloro de piscina, vocês podem colocar água sanitária, tá? É a mesma coisa, tá bom? Vamos lá agora agitar isso aqui e aplicar lá no teto do meu banheiro, tá bom? Pessoal, eu vou subir aqui numa escada, vou cair daqui, hein, gente do céu, só vou cair daqui. Ui, 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 ui. E vou aplicar essa misturinha nossa aqui no teto. Borrifa em todo lugar, ó. Pessoal, vocês não vão se arrepender. Deixa eu fazer esse misturinho aqui, viu? Olha, já tá tudo claro, ó. Vem? Olha aqui que coisa mais fácil, né? Gente do céu, isso é fantástico. Maravilhoso isso aqui. Vou passar no resto aqui, vou deixar aqui por um tempo. Olha aí meu teto, colhido, branquinho, maravilhoso. Economizei 150 reais, olha aí. Coisa mais linda. Fantástico, né? Fica aí minha dica de hoje pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E aí, pessoal? Gostaram da nossa dica de hoje? Maravilhosa, não é mesmo? Fácil, barata, econômica. E economizei 150 reais no meu teto. Não é maravilhoso? Pessoal, e hoje, nesse Dia das Mulheres, desejo a todas as mulheres um feliz Dia das Mulheres. Nós somos guerreiras. Graças a Deus. Um beijo a cada uma de vocês. Pessoal, e fica aí minha dica de hoje. Maravilhosa. Você que me fez uma visita, se gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares. Se você gostou mais ainda e não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixe o link que eu vou adorar de paixão. E fica aí o meu beijo pra todos vocês. Fica com Deus. Até a próxima receita. Tchau.